Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Arca e galera, bem-vindo de volta a Eduardo Fortescais aqui no canal do Arca, mas vocês podem ver se vocês comigo E desta vez nós temos alguns objetivos aqui muito bem definidos O objetivo pessoal, o primeiro que a gente quer cumprir é deixar um like nesse vídeo O segundo objetivo é se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E o terceiro objetivo é fazer com que você ative o sininho para ficar por dentro de todo o meu conteúdo, beleza? Tirando isso, aqui dentro da jogatina, o que nós queremos fazer galera? Nós queremos fazer que essas pontes funcionem, tá? Mas antes, vamos fazer o comércio aqui com os elfos, porque eles chegaram aqui Vamos ver se a gente consegue fazer comércio com elfos, não é coisa tão simples assim Move goats, vamos lá O que a gente quer mover para cá galera? Vamos aqui na... Cadê? Where is the... Cadê? Where? What? Beans, aqui né? Pronto, ok Deixa eu ver o que tem dentro desses beans aqui Aqui por exemplo tem 800 milhões de coisas Aqui é só gemas Não, eu não quero trazer gemas para cá Aqui talvez, não, gemas também, ok? Nada disso, sem gemas Não, 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 bars Hum, figurino, whatever Eis a questão, né? Eu vou trazer isso aqui, ele vai reclamar porque tem beans Quase certeza, mas vamos trazer para cá Vamos tentar fazer alguma coisa aqui Traz esse negócio para cá Tem alguns goods aqui também Traz esse negócio para cá Hum, tem mais algum aqui que tem alguma coisa dentro Deixa eu ver, tem... Esse aqui tem bar block Só bar blocks, não, 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 não Nada disso, nada de bar blocks Não, 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 não Finish goods, ok, pronto Aqui tem alguma tranqueira que a gente queira Negociar Hum, ou, meus zulkatos estão prontos Galera, ou, a gente tem que fazer isso Tá, então Não, nada disso Tem mais um de gemas aqui Tem um de armas Cloth letter Munição Finish goods Ok, esse aqui é o cara Esse aqui é o cara Beleza, traz finish goods para cá Vários beans aqui Chasnoots agora Interessante, né? E é isso, né? Então a gente vai trazer essa tranqueira aí Deixa eu ver se eu tenho algumas estátuas aqui para trocar Na real tem Então traz aí também E vamos ver aqui Ferramentas Eu não quero trocar nada Acho que é basicamente isso, pessoal A gente poderia trocar comida também Só que os elfos são muito chatos Meu Deus Dá uma certa preguiça De tentar trocar comida com eles Mas vamos tentar Deixa eu achar alguma aqui Que tenha bastante bebida Um segundo Galera, a gente não vai conseguir Trocar comida com eles Nem bebida Porque as bebidas Elas tem que ir em algum recipiente E o único recipiente que a gente tem É de madeira Elfos não pegam coisa de madeira Essa é a grande verdade, tá? Essa é a grande verdade Ok, então Traga essas coisas aqui para cima E a gente vai tentar negociar Essas coisas aí com os elfos Vamos ver se vai acontecer, né? Talvez não aconteça Galera, tá todo mundo ocupado nesse momento Ah, importantíssimo, pessoal Importantíssimo Além disso aqui Além dessa parada aqui O que é que nós vamos fazer? Vamos começar a produzir aço Como é que a gente faz isso? A gente tem um monte de ferro Deixa eu até mostrar aqui para vocês Iron Olha só São 160 barras de ferro aqui Tem muito ferro, tá? Não é muito Não é assim Insano É uma boa quantidade É uma quantidade decente Então Vamos começar a produzir aço aqui De alguma forma Como? Primeiro Para produzir aço Você precisa de pig iron Pig iron é como se você Tivesse trabalhado o ferro um pouquinho Para ele Pegar O intermediário Que seria Ferro e aço Salvo engano Você não consegue fazer Nada de pig iron Tá? Então Talvez uma outra coisa Mas armadura, arma Essas coisas Eu acho que não dá Tá bom? Então o pig iron Ele simplesmente é o ferro Transformado no intermediário Para se tornar aço Então nós queremos fazer pig iron Deixa eu até colocar aqui Sim, quero fazer pig iron bars Deixa eu colocar aqui as coisas Quando o pig iron bar for menos que 10 A gente vai ativar isso aqui Eu preciso de iron bars Para isso definitivamente E eu vou utilizar Refined Coal Para fazer isso aqui Então tendo essas coisas aqui A gente vai fazer pig iron Tá certo? Legal Deixa eu voltar uma vez aqui Porque eu não quero fazer De 10 em 10 Eu gostaria de fazer De 20 em 20 Perfeito E agora Também eu vou setar aqui Que a gente produza Ferro, tá? Steel Steel bar Será que eu consigo fazer assim? Make steel bars Perfeito E aqui no steel bars Deixa eu colocar aqui Eu também vou fazer o seguinte Ó Pig iron bars Tá? Tem que ser maior Do que 10 Nesse caso aqui Eu preciso de flex stone Não dá para fugir, né? Tem essa parada Flex stone Eu acho que eu não tenho Flex stone Esse é o problema Uh, eu tenho flex stone O que é flex stone? Depois eu vou olhar Que pedra que eu tenho Como flex stone Eu realmente não me lembro qual é E se a gente tiver Menos do que 10 aço A gente ativa isso aqui, né? Essa produção aqui também Eu vou colocar ela Para 20 pedaços de aço aqui Perfeito Ok Essa é uma coisa Que a gente queria fazer Aço é muito melhor É um negócio muito bom Para se fazer Armas e armaduras Armas com cortantes, tá? Armas de impacto No geral Silver é um pouquinho melhor É interessante a gente saber Essas diferenças Então eu já trouxe Um monte de coisa aqui Não sei se os elfos Vão trocar comigo A gente vai tentar Pegar algumas comidas Coisas assim deles Isso tá ótimo A gente tem mais de gente Trazendo coisas pra cá Tem? Tem Tá todo mundo ocupado Fazendo outras coisas Aparentemente trouxeram Tudo que eu queria pra cá Beleza Vamos pedir o broker aqui Agora o broker vai chegar Cadê o Waka? Vamos lá no Waka Let's go O Waka aparentemente Não tá afim O que que tá rolando Waka? Ué Você já tá aqui? Não Você tá indo, né? Ele tá indo Ok Ele ainda não tá lá Ele tá indo Perfeito O Waka chegou Beleza Hora de comercializar Então vamos aqui no Trade A gente vai trocar tudo isso aqui E nós temos que trocar Tudo isso aqui Menos o que tá aqui dentro Então Todos esses finished goods aqui A gente pode trocar com os elfinhos As amizades com eles Deixa eu clicar em tudo isso aqui Ok pessoal Peguei algumas coisas aqui Tô entregando um monte de coisas O profit desse alpha aqui Tá gigantesco Provavelmente ele vai querer trazer um monte de coisa pra gente Vamos ver Vamos comercializar isso aqui Ele comercializou Tá ótimo Peguei muita comida deles Muita Muita fruta Muitas tranqueiras Assim Foi basicamente isso que eu peguei deles O resto é Ah Peguei alguns instrumentos também Peguei alguns instrumentos próximos Que também ajuda Poderia Ah Importantíssimo galera Aqui ó Isso aqui é bem importante agora O que a gente vai fazer Muito importante Isso aqui vai mudar a nossa vida O que vamos fazer aqui Nós vamos construir O que nós chamamos aqui de levers Tá bom Vou colocar uma lever aqui Pode ser de shock Tá ótimo E vamos colocar outra aqui Pode ser de Dolomite Pronto Ok Vamos fazer essas levers aí rapidinho Perfeito Além disso Eu gostaria de ver Tem alguém fazendo Um rock movie ali Feltrace Tem um cara cortando a árvore Enquanto os elfos estão aqui Parece uma boa ideia Parece uma ótima ideia Fazer isso Eu quero ver galera Vou tirar isso aqui What? Véi do céu Eu nem vi isso aqui Você tá construindo um artefato? É isso mesmo? É isso mesmo? Véi do céu É isso mesmo O PPCR tá construindo um artefato aqui Tá no estranho de mundo Eu nem vi Que... O que você clamou? O Stoneworker Uh Pode ser uma coisa bem interessante daqui O que será que vem sair? Ela não começou a construir ainda Ele é o Tavern Keeper Isso é um problema Talvez Cara, eu queria muito saber O que você tá construindo aqui A gente tem gema Ah, falando nisso pessoal Tem que ver se eu quero mostrar aqui pra vocês Vou adicionar uma nova tarefa aqui Aliás, a gente não vai fazer isso aqui Perpétuo não A gente vai fazer por aqui Cut Gems Cut Gems Basicamente quando você tira uma gema Ela tá ali Pura Crua Pra você Aí você tem que lapidar ela Então Cut Gems serve pra isso Pra lapidar as gemas Só que eu não quero fazer isso pra sempre Porque isso aqui ocupa muito Tempo dos anões Então eu quero Garantir que eu tenha Que eu tenha Mais do que 10 gemas ali Pra fazer isso E menos do que 10 Gemas já Feitas isso Eu vou fazer de 10 em 10 Tá ótimo Tá bom? Na verdade eu posso fazer até de 15 em 15 Tá ótimo Ok Beleza Ah Ela começou a trabalhar Ela começou a trabalhar Ela começou a construir alguma coisa Tá Ela realmente começou a construir alguma coisa Vamos ver o que vai ser Será O que vai ser Cara Ela precisa de Ela precisa de briga Uma pessoa agora de briga E ela é a taverneira É a melhor taverneira Que a gente poderia arrumar Fala sério A melhor taverneira Que a gente poderia arrumar Vou até olhar aqui Os valores dela Ela vê o que? Como coisas indiretas De alguma forma Sem valor Cunning é esperteza Agora a Gilly Eu não me lembro o que que é E ela sonha em crescer uma família Ok O que que será que ela fez? Criou A A A A A Covast Uma Native Gold Puzzbox Tá bom Uma caixa ali É um brinquedo na verdade Mas de ouro De ouro nativo Interessante Ela clama isso como um item de herança da família dela Legal Vamos ver que item que é esse galera Vamos dar uma olhada Interessantíssimo isso aí Objetos Vamos olhar esse item aqui Todo O trabalho feito aqui É maravilhoso Vale 5 mil Isso aqui Uau E é encrustado com algumas Carbochons Que são argolas Eu acho De ouro E Circulado também com umas bandas De mudstone Carbochons Tá E ferro Uou Ela usou ferro Usou pedra E usou ouro Faz sentido Esse objeto É decorado com Ali alguns espinhos De ouro nativo E ferro Interessantíssimo Um item bem interessante Bem legal Bem legal Parabéns PPCR Mais um artefato Criado aqui pra gente Ok ok Bom Trocamos com os elfos Isso aqui tá maravilhoso Deixa eu ver galera Se a gente fez As alavancas aqui Corretamente Cara cadê as alavancas Bota real Tá aqui né Eu tenho que nomear esse lugar aqui Deixa eu fazer Taverns Isso aqui vão ser Levers Tá escrito certo Espero que esteja Quero que vocês Centralizem pra cá Ok E agora eu quero Linkar essas coisas Vamos lá Quero linkar isso aqui Com Mudstone Mechanism Alguma coisa Me parece bem estranho Me parece bem estranho Isso aqui Alguma coisa Me parece muito estranho Isso aqui Link lever Bloodstone Mechanism Sinceramente Sinceramente não entendi Mas tudo bem Vamos ver se alguém Vai vir fazer alguma coisa Aqui Colocou como um job Também Hum Isso aqui Isso aqui tá um pouco Diferente Galera Deixa eu até ver Como que se faz Isso aqui Um segundo Ah galera Eu também não leio Link lever Ele pede aqui Pra você linkar A construção Que você quer Ok Então a construção Que a gente quer Naquela primeira Lá É essa Construção Aqui Pronto Agora sim Agora sim Agora sim Deixa eu ir lá Nela de novo E a construção Que a gente quer Nessa aqui É essa aqui Pronto Agora maravilhoso Agora as coisas Estão prontas Então dessa forma A gente já tem Os links Para as duas pontes Aqui Tá bom A gente tem os links Para as duas pontes Maravilhoso Ok Gostei Like it Like it O que significa Que a gente pode fechar Isso aqui Simplesmente nos trancar E não ter problemas Maravilhoso 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 Esses caras estão pegando O que? Madeira? Acho que é madeira mesmo É, pior que é Ok Tem alguns anões aí Que não estão muito Muito bem ainda Cara A quantidade de bebida Que tem aqui Billet beer Yes Nossa beer Aqui é o que? Ale Aqui é ale Aqui é o que? Beer Cara, muito legal Aqui é rum Repara que as cores Diferentes É porque são Coisas diferentes Mesmo Olha só Muito interessante Uma coisa que nós Poderíamos fazer E que eu sei que é Muito legal de fazer Nesse jogo É o seguinte A gente poderia criar Abelhas E fazer ali Caramba Como é que é o nome Da bebida de mel? Fugiu Enfim Fazer a bebida de mel De abelha Fugiu o nome Mas tem Tem e é legal E é da hora A gente saber disso Ok Nós podemos começar Com a construção agora Dos nossos barracks Mas eu gostaria De terminar aqui Primeiro O nosso templo Nossa Taverna Perdão Eu gostaria Colocar algumas camas Aqui Essa aqui Não é a cama Que a gente quer colocar Aqui Definitivamente não é Eu preciso construir Algumas camas Tem camas aqui Para serem construídas Deixa eu ver Aparentemente não Então vou colocar aqui Eu gostaria Que algumas bads Fossem construídas Cara pode fazer Umas 20 camas Pode fazer Umas 20 camas Tranquilamente Vamos continuar Colocando as furnitures Aqui então Mais algumas mesas Também não tem mesa What the hell Mesa era Para ter Pior que não tem Pior que não tem One stone crafts Realmente não tem Uau Então eu gostaria de fazer Algumas Stone Rock table Rock table Pronto Faz aí Pode fazer 20 delas Tron Rock Tron Pronto Pode fazer um monte Desse Fazer uns 30 Desse Perfeito Daí nós vamos utilizar Para continuar Melhorando aqui A nossa Nossa taverna Esse cara aqui Que está na taverna A galera está feliz Um pouco estressado Mas com certeza A felicidade dos anões No geral Vai aumentar Com a taverna Aqui sendo feita Isso que está Dissolando muito valor Também o que me preocupa Como eu já disse Para vocês Eu poderia começar A construir Nossa Uma parede externa Aqui Poderia Poderia Seria da hora Vamos fazer isso aqui Pessoal Vamos fazer isso Acho que a gente Pode começar isso Eu gostaria De construir Parede Isso vai ser complicado Mas tudo bem Precisa de uma parede externa Eventualmente Uma parede interna Vou fazer isso aqui Um segundo Ok galera Acabei de fazer aqui As muralhas Ela segue o rio Aqui E daí ela sobe Aqui dando um belo espaço Para a gente Vem contornando Até deixar a parte Norte Então nós teremos Entrada na parte sul A parte norte A parte sul É a principal Entrada A parte norte É uma entrada Secundária Alguma coisa nesse sentido Vamos deixar as coisas acontecendo Ainda bem que eu tinha Muitos blocos Lembra que eu preparei Muitos blocos Para serem feitos Então os anões Vão conseguir construir Isso aqui Só que isso aqui Vai demorar Muito galera Muito Porque é muita coisa Tudo bem que é blocos Então é rápido Para trazer Tudo mais Mas nós estamos Começando a formar Uma certa defesa aqui Lembrando que Esse lugar aqui Ele realmente é Assim Intransponível Não tem como a galera Entrar lá dentro Já que eu coloquei Chão por cima Só que Já as muralhas aqui Qualquer coisa Que escalar Ela consegue escalar E invadir Nos fortes Tá bom Ela consegue escalar Que normalmente Invadir nos fortes Sem grandes problemas Então a galera Está construindo Deixa a galera Construindo E eventualmente Nossa muralha Vai ficar pronta Tem muita coisa Para eles fazerem Enfim Agora a galera Realmente está ocupada Porque acabei de Sacanear aqui Outra coisa Que eu queria fazer Rapidinho Só para ficar legal Eu quero Vamos colocar aqui Vamos construir aqui Um chão Quero construir chão Aqui Não quero de Mudstone Blocks mesmo Perfeito Aqui também Mudstone Blocks Mudstone Blocks Ok Só para ficar bonito Tá galera Ops Build Não Perdão Build Não Oh crap Build Construction Floor Mudstone Blocks Ok Só para Esse lugar Tá E a ideia É que Justamente Acima Desse lugar Aqui Talvez A parte Militar Fique aqui Em cima E eles Tenham Acessos As muralhas Ou coisa Desse tipo Acho que vai ficar Da hora Talvez um acesso Subterrâneo I don't know A gente A gente pode pensar Numa Bela Defesa Nesse sentido Onde os anões Mesmo Vão lutar Pelos fortes Deles Acho que vai dar Uma Bela Vai ser Vai ser legal Poder mostrar Isso aqui Para vocês Estou achando Quadrado demais Eu poderia ter Feito um pouquinho Diferente Mas tá bom Minha chance De não ser simétrico Era grande Caso eu não Fizesse dessa forma Ok galera Vamos dar uma olhada Aqui no nosso 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 templo Faz tempo que a gente não olha Ó Engraved Fazendo a rendição De Dumat Não sei das quantas aqui Da Assembleia Do Helmet Um negócio Muito bem desenhado E tal Não sei o que Exaltando a máquina De gelo Uma civilização Anã Tá vendo A imagem é um símbolo Da exaltação Da máquina de gelo Uma civilização Anã Bem legal Agora se a gente clicar No outro aqui Aqui já tem a imagem De algumas ondas Do Cossotes Eu não sei O que é aquilo Provavelmente um mar Aqui Não sei Bombeça aqui Duas gemas Encrustadas Pelo Dumat Não sei das quantas aqui É simplesmente isso Vamos colocar aqui embaixo Ó Designou uma imagem Decorada com espinhos Tá bom A imagem é um símbolo Da exaltação Da máquina de gelo De novo Aparentemente É uma Uma civilização Anã Que deve ter sido Importante aí No passado A imagem Desse cara aqui Legal E aqui Opa Datan Legal Então isso aqui É um floor Onde o Datan The Point Que é o nosso deus O deus das montanhas Descrito como Um anão Macho Por esse cara aqui Datan Ele está apontando Para Não O Datan O Datan The Point Está Striking Está atacando Enfim Fazendo alguma coisa Desse jeito E uma pose Triunfante Ele está minerando Em uma pose Bem triunfante Legal 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 Então tem Então tem Essas paradas É bem Legal Quando você Começa A ver Isso Porque Geralmente Os doar Eles sim Fazem Um link Dessas coisas Bom O que eu vou Fazer Eu vou Encerrar Esse episódio Eu preciso Ver Por que a minha Forge A minha Metal Speed Forge Não está Sendo feita Eu já Até olhei Se a gente Já tinha Um anvil E por enquanto A gente Tem um anvil Mas isso aqui Ainda não Foi feito Eu tenho Que ver Se os meus Anões Da forge Estão ocupados Demais Ou se tem